Bem-nos a tio, bem-nos a tia, meu nome é Maria Nicole, não tem aí mano velho aqui, graças a Deus. Eu tô começando mais um vídeo aqui no meu atendoso, tô com a minha bolinha, com a minha bolinha, com as minhas pias. Gente, prestem atenção que vai rolar a primeira traseira do atendimento. Já avisei que vai dar a isso. Não sei se é a primeira, na verdade é a primeira, mas eu não sei, sair no YouTube vai sair como a primeira. Não sei se vocês me entenderam, mas é isso, rodarinha, tchau, tchau, tchau. Bom, gente, hoje vou trollar sim a Emanuele, tanto que eu estou aqui no banheiro, ela tá lá na sala. Se ela aparecer aqui, acabou toda a graça, tomara que ela não apareça, né? Porque aqui é a porta do quarto e do closet, então tá tudo bem. Gente, eu vou deixar uma câmera lá na sala filmando, e aí o Elton vai ligar no nosso interfone e falar que a gente, enfim, tem um pedido de, né, pra ser retirado do condomínio, do apartamento, por isso, por aquilo. A gente vai inventar várias coisas, assim, a Emanuele vai ficar super feliz. Cara, eu tô com medo, quando ela descobrir que é trollagem, ela querer me agredir, né? Porque eu vou fazer o quê se ela me agredir? Enfim, vou ligar pro Elton agora pra gente resolver a nossa vida. Ah, tô ligando, Elton, me atende. Tá bom, tá bom. Mas eu já avisei. Ai, moto, nossa, eu moro aqui no... Alô? Bebê? Oi. Seguinte, você já entendeu mais ou menos como, tipo, como que vai ser? Sim, aham. Eu preciso que você finja que é o, tipo, alguém da direção do prédio ligando pro nosso apartamento, entendeu? Sim, tipo, como se fosse alguém que trabalha aqui no prédio. É, não sei, acho que não precisa ser, tipo, a síndica e tal, né, porque sua voz não vai... Mano, você tá com alguém aí perto que possa fazer isso, porque ela vai reconhecer a sua voz. Sim, aham. Eu tenho gente aqui perto. Tá, fechou. Aí você pede pra qualquer pessoa, não precisa ser uma mulher nem nada. Porque daí, tipo, liga, aí... Enfim, faz o teatro todo, né? Sim, eu vou falar pro meu amigo, falar no meu lugar, que daí ela não reconhece a minha voz. É, boa, perfeito. Tá, mas o seguinte. Quando... Eu vou deixar a câmera, posicionar a câmera. Aí quando eu tiver posicionado certinho e gravando, eu te mando um A, tipo, vai, agora. Aí você já pode, tipo, interfonar. Tá, beleza. Eu saio do carro e interfono. Tá, fechou. Obrigada, bebê. Beijo. Nada, tchau, tchau. Gente, o Ayrton vai pedir pra um amigo dele ligar, falando que é da direção do prédio. Mandando nós embora desse lugar. Mãe, eu acho que a... Que a vizinha ficou brava, né? Ficou a bola dos que a gente fez ontem aqui. Fica muito, então. Esse... Tipo, assim, eu acho que a galera sabe que a gente alugou aqui pra gravar. E a... E aí, tipo... Falaram com a mãe, mano. Eu ia acordar pra fazer azinha de mora sozinha. O som tava na TV. Eu tava olhando pra chato. Mas é apertamento, velho. Tem um apertamento do lado, um embaixo. Olha, isso aí eu não tenho. Mas... Um aqui na frente. Ai, eu acho que não vai... Nada, não. Tá somando? Tá. Tá somando? Será que o Ayrton tá aqui? Às vezes alguém que te goste de alguma coisa comigo. Não podia chegar. Alô? Oi? Isso, isso. Do AP... É. Aham. Então, ontem... A gente tava gravando aqui. É... A gente trabalha com vídeo e tudo. E aí a gente normalmente grava até tarde. Hum, hum. Vai ter que descer lá, mamãe? Vai ter que descer lá? Tá, entendi. Não, tranquilo. Mil desculpas. Mas é que a gente chegou agora. Enfim, no apartamento e tudo. E a gente ainda não sabia dos horários que tinha até pra fazer... Até o horário que tinha pra fazer o bagulho e tudo. Mas é que a gente acaba gravando até tarde. Acaba realmente fazendo barulho. Não, entendo. Tranquilo. Agora? Tá. É, sim. Tá, fechou. Tá, ok. Já tô descendo. Tchau, tchau. Desculpa aí, ó. A gente não sabe da hora, minha filha. Duas da manhã ninguém aqui é Oscar, hein? Porque ele não durou uma semana a nossa morada sozinha aqui. Não, você não descobri isso, né? A gente... A gente... Ah, é um diretor de não sei o quê, do prédio de não sei o quê e tá vendo... Um diretor? Não é síndica? Oi? Não, é síndica. Sim, mas era tipo um homem falando que era pra eu descer lá, falar com a síndica e que está sujeito à expulsão. Cadê o meu Deus? Vai me descer lá agora? Óbvio. Eu e você, inclusive. Ah, não. Eu não vou descer sozinha. Não, não vou, mano. Não, não vou. A gente foi 10 expulsões pra chá... do som. Sujeita à expulsão. E a síndica... Ah, não vamos falar agora, né? Acho que eu vou te ver, os caras sabem que a gente... Sujeito... Tá, e por que ele vai falar de graciosa, não sei o quê, a sujeita à expulsão do prédio, tá? O que é que ele vai falar? Mano, é porque sabe que a gente tem 15 anos, aí acho que vai... Eu não sei lá. Eu tenho muita criança aí no prédio de choro, eu não tenho ideia de não dizer como. Que monte de criança, só tem velho nesse prédio aqui. Se a gente for expulsa disso daqui, nunca mais, minha filha, não durou nem uma semana a gente morando aqui. Não, acho que não vai dar nada. Você acha que não vai dar nada? Ainda mais eles sabem que a gente tá morando aqui praticamente sozinha, só que o Enton que é maior que vindo aqui, é a única pessoa. Você acha que eles vão querer mesmo a gente morando aqui? Pegue uma máscara. Por que máscara? Pegue uma máscara. Nossa. Eu não sei o que o amigo do Ayrton falou, mas ela tá estressada. Eu falei pra ela descendo que eu ia pegar a minha máscara também. Eu dei a minha máscara pra ela, velho. Eu nem tenho máscara aqui. E é isso, eu vou ter que descer agora atrás dela, falar que é trollagem. Porque ela acreditou. E ela desceu. Eu não sei o que o amigo do Ayrton falou, depois a gente vai ligar pra ele. Mas é isso, gente. Eu vou descer agora e falar pra ela que é trollagem. Ela vai chegar lá, ver que não tem ninguém e vai ficar pensando que ela é uma idiota. Não que ela não seja. Gente. Só mora velha aqui. Eu não sou uma velha. Vou dar uma cara dessa menina. Ela foi mesmo, madrugue. Socorro. Gente, eu vou descer agora. Tô preocupada. A Emelie deve estar procurando alguém lá embaixo. E eu tô descendo. Se alguém descer eu, tô dando tetralagem. Olha o estilo da gata. Mano, é pior que ontem. A gente realmente ficou com som até bem tarde. Eu acho que era até umas duas e pouco da menina. E aí eu meti o meu aqui em cima de mim. Cadê ela? Manoel? Sim. Tem ninguém aí? Não, eu não vou querer ir. Eu te encontrei? É. Eu tava nem oi, mãe. E aí, filha, eu falei. Tu baixou no som ontem. Ficou até tarde com o som. Por que que tu fez isso? Vamos pra cima agora. Quem tava te esperando aqui sou eu, mãe. Só que você chegou antes de mim. Não vai entrar junto comigo. Eu vou. Eu vou. Sai daqui. Eu vou. Você achou que a gente ia ser expulsa? Gente. O vídeo foi esse. Ô, a gente tem que ligar pro Wellington. Que alívio. Tem que ligar pro Wellington. Por quê? Porque foi ele que ajudou. Eu não sei nem por que eu desconfio. Não, desconfiei. Não, sai. É sério, sai. Não tô. Eu não quero gravar. Oh. Gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Manoel, ela tá bem brava. Volta aqui, esquisita. Não vamos ser expulsos na primeira semana. Só semana que vem. Só semana que vem. Talvez a gente... Sai depois de mim. Sai. Ela colocou o tênis e tudo. Você viu que você pegou a minha máscara? Sabe aqui. Você me deu a tua máscara. Eu não sei nem o que eu acreditei, de trouxa. Tchau. 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 Amém. Amém.